Sabe o que o VAR poderia ter feito, Maurício? Nada, passa reto. Passa reto. E aí talvez esse debate nem aconteceria. Não pode fazer. Agora, no momento em que o VAR faz isso, e no momento em que o cara dá o soco, ele também deixa na reta. Mas é por isso... Mas, Diori, a questão aqui bem importante, que me parece a réplica aqui, você vai ganhar depois, certamente, porque tá com a regra a seu favor. O que me machuca é que uma regra, seja ela qual for escrita, ela não pode machucar a verdade dos fatos. E agora eu vou falar sobre a consequência do que aconteceu. Havia um pênalti recém-marcado, havia um pênalti que seria logo depois anulado pra ser batido de novo. Havia um jogo em andamento valendo uma vaga. Havia, sem M no fim, jogadores que estavam disputando com lealdade. Entra um corpo estranho, que vem às minhas costas, em ato claramente hostil. A minha cabeça não é de quem tá estudando filosofia. A minha cabeça é de quem tá no meio de uma disputa, e eu não tô sendo agredido por um jogador adversário. Eu tô sendo agredido por alguém que pode tá chegando com uma navalha. Eu não sei. Eu revido porque eu sou humano. E a consequência disso é que o Internacional fica com um homem a mais, o que é provocado por um torcedor do Internacional. Ou seja, o nível de prejuízo que o Juventude toma é muito maior do que qualquer uma das 17 regras. Então, quando ela é ferida nesse nível, é que me parece uma operação profunda que o Juventude sofreu, e felizmente sobreviveu a ela. Agora, que você tem razão quanto à regra, eu não posso nem discutir. Daqui a pouco eu abro uma brecha, porque vai todo mundo querer invadir o campo pra querer bater no jogador do outro time. Mas aí eu preciso colocar uma coisa, tá? O cara não vai querer invadir o campo porque o VAR interferiu e o jogador foi expulso por dar um soco nele. O cara vai querer invadir o campo porque todo mundo que invade não acontece nada. Exatamente isso. É diferente. A discussão é anterior.